Fala galera, quem falou é o Ano Bacos trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Pining, galera, é o seguinte meus amigos, eu estou com um arco aqui, eu equipei o arco A gente achou ele no último vídeo, a gente encontrou ele ali nas caixinhas e É o seguinte, tem alguém pedindo minha ajuda ali, que eu quero saber o que é aquilo, galera Então, vamos lá, e lembrando galera, se você gosta dessa série, já sabe o que você deve fazer Já deixa aquele seu super like bolado, e se você não for inscrito, se inscreva Cara, pior que eu achei que fosse aqui, mas pelo visto não é Eita, tá longe galera, mas vamos lá cara, eu não tenho nada pra fazer O mundo é aberto, aparentemente, então vamos embora, se aventurar Pera aí, deixa eu ver onde que eu tô indo O que é aquilo ali? Eita, tá, pera aí Se liga só, se liga só, nosso arco bolado Tum Ai Toma Ai Eu tô sem flecha, galera Ai, ai Ai, ai Galera, pera aí, que isso aqui tá dando errado Ok Beleza Ai, jacaré, ajuda nós Isso, jacaré Ajuda que eu tô precisando Meu Deus Nossa Ai, jacaré Sei nem como é que eu tô vivo Come Menino do céu Beleza, jacaré, é nóis Vamos lá, jacaré Presta atenção, rapaz Ai, ai, jacaré Qual foi? Caraca, o jacaré me acendeu Galera, o jacaré me deu uma chifrada nas costas, cara Que isso, mano Poxa, achei que nós era amigo, jacaré Poxa, jacaré Nós já saímos tretando pra caraca Sem flecha E o jacaré me deslanchou ali, cara Brincadeira um negócio desse, galera Ô, meu Deus Voltamos, voltamos Galera Finge que nada aconteceu Cara, o que eu preciso pra criar mais flechas? Pera aí, galera Criação Preciso de madeira, cara Só madeira Deixa eu ver se eu acho madeira perdida por aqui Geralmente tem madeira no chão Vamos aí Ah, a bolsa está cheia Esse tá sendo o meu maior problema também, galera Eu não tenho aonde colocar os negócios, cara Tem pedra aqui, mas eu precisava de madeira Mas eu vou me meter naquela luta ali de novo, cara Só que agora eu vou dar aula pra esse bicho aqui Beleza Toma Sem chance pra você, meu querido Tá achando o que, mané? Tá achando o que, rapaz? Respeita a minha história, meu friend A bolsa está cheia Pior que eu precisava pegar porque eu estou sem comida, galera Então me lasquei Porque Eu não tenho espaço O que que tropou aqui? Coxa de sei lá o que Então Exatamente o que eu acabei de falar Eu preciso pegar porque eu estou sem comida Eu vou jogar esse capim da manhã fora Vou pegar essa coxa aqui Consegui pegar o ovo? Não Cara, tem que ter algum jeito de aumentar essa bolsa Porque do jeito que está é impossível, cara Cara, por que que o jacaré me atacou, velho? Eu estou na aldeia Deixa eu ver Ué, eles não são mais meus amigos? Pera aí Será que tem que dar mais coisa pra eles? Cara, eles são meus amigos Eu não vou dar isso aqui pra vocês, não Tá achando o que? Tá achando que vai ficar me estorquindo agora? Tá achando que vai ficar me estorquindo agora? E aí Beleza? O que que foi isso? Aí, aí, galera Vai deixar? Vai deixar, galera? Dá ali, dá ali, dá ali Dá na orelha dele Dá ali Toma Eu dou o último hit Deixa eu sair desse meio aí Que é perigoso É nóis, é nóis Madeira Ixi, eu não consigo pegar nem madeira, cara Pera aí, galera Deixa eu tentar criar a flecha aqui, então Como que a gente... A gente não tem nem madeira nenhuma Como é que eu vou criar? Calma Deixa eu ver o que eu vou poder dropar aqui, cara Vou dropar esse osso aqui, cara Não sei pra que que serve Mas eu tô dropando Ossada Argila seca É Complicou Porque eu tinha que ter como guardar esses itens, galera Que é muito item Cara, onde que eu tenho que ir pra... É pra cá, ó Não, não quero te derrotar mais não, cara Eu já perdi a vontade Só quero achar o caminho Desse pontinho de exclamação azul Será que se eu... Eita Eu não vou parar de correr Vou correr até o infinito e além Vou fingir que não é comigo E ele tá vindo brabo Caraca, passou triscando a minha orelha Ué, será que é dentro da cave? Acho que é dentro da caverna, galera Vou entrar lá pra ver Acho que é dentro da caverna Vamos entrar lá pra ver se é dentro da caverna É, tá parecendo que é lá no mamutão É nele mesmo E aí, my friend Beleza? Grobaixão daqueles orbes Ó, brilham mais do que nunca O que são exatamente? Dizem que são partes de uma história antiga De uma espécie esquecida há muito tempo Ainda mais esquecida do que nós Manutes Ele não é nem um mamute Ele é um manute Agora não parte de um mero colecionador Ah, que emoção Vamos fazer um acordo, pequeno humano Se você encontrar mais uma dessas pra mim Eu faria uma bolsa... Ai, é isso que eu preciso, cara Como é que você adivinhou? Rapaz Quanto que eu preciso? Eu preciso de dois Pra entregar a missão dele Cara do céu Você adivinhou o que eu tava precisando, mano Porque tá difícil, seu manute Tá difícil, seu manute Não dá Essa bolsa aqui é muito pequena, cara Temos que conseguir uma bolsa maior Ixi, já tá ficando de noite de novo Bom, vamos fazer uma missãozinha aqui Eita, olha lá aquela miséria chata ali embaixo Deixa ele embora Eu não quero brigar, não Ah, meu irmão Tu tá me tirando, na moral Pera aí, então Tá achando o que, cupad? Tá achando o que, cupad? Ai Calma, deixa eu botar isso aqui Entrar na moda de defesa Vai acertar o ataque Beleza Ah, não Dois não Dois não Dois é demais pra mim Vambora Vambora Vete o pé, vete o pé Pera aí, deixa eu ver onde que é a missão aqui Meu Deus do céu Abre o mapa Sei lá, não tá aparecendo Corre, corre Corre, menino Corra pela sua vida Cadê os jacaré Quando precisa deles Beleza, acho que eu tô bem Eu preciso fazer flecha, galera A gente, sem flecha A gente tá muito fraquinha Será que é lá embaixo, hein? A missão? Bom, vamos andando aqui pra ver Aparentemente sim Mas eu ainda preciso de madeira Ó, tem uma espécime nova aqui, parece O que que é isso? Eu vou botar uns itens aqui, cara Porque eu não tenho o que fazer Eu tô lotado Eu não consigo pegar nada Ó, tem ferro Eu tenho vitrel O que mais que eu tenho? Caraca Essa classe aqui é difícil De virar amigo deles, hein? Pedra eu não vou dar Agila seca Eu posso dar Porque eu não sei Pra que que eu vou usar isso agora Ah, farmflor Que cresce apenas Mas serve pra criar vários itens Beleza A gente é neutro Com esse povo aqui É o que importa Pra mim Atualmente, cara Ok, vamos embora Eu achei que a missão fosse pra cá Mas já vi que não é Eu cria madeira Ah, na verdade Eu consigo já criar umas flechas Se eu não me engano Que eu vi ali Que a gente tá com quatro madeiras Exatamente Pois, eu criei vinte flechas Agora eu tenho flecha, mané Coitado de quem me enfrentar, mané Vai tomar tanta flechada na beça Olha que legal, galera A água Mano, mas o problema é Cadê a missão, cara? Eu não consigo achar o brother da missão Será que é esse aqui? Não Não é Olha, achei mais uma pedra Aí sim, achei O que é esse negócio brilhando aqui? Vamos embora Vamos embora Será que pra lá, hein? Vamos olhar pra lá Não tem nada pra fazer mesmo Só me resta Explorar esse novo local Que a gente encontrou Já tô vendo um bichinho diferente ali, ó Diferentão, né? Diferente é pouco Lá em cima tem um com Cheio de coisa, cara Mas eu acho que esses caras Não vai atacar a gente, não A gente virou neutro É, a gente não vai ser atacado Por eles, não Olha que raça estranha, cara Olha o comerciante deles aí E aí, brother? O que você tem de bom pra nós aí? Vamos ver Você tem madeira Será que eu consigo negociar Essa madeira com você Pra fazer mais flechas ainda? Olha, tem uma roupa aqui Uma roupinha bacana O que precisa pra craftar isso? Caraca, é caro, hein? Pegar mais quatro madeiras Eita A pena é cara, hein? Ó Só negocio com amigos Então vai cagar Porra, fez eu perder meu tempo ainda, cara Você é um feliz Ah, agora eu virei amigo desses bichinhos Aliás, achei uma pedrinha ali, ó Tem mais uma pedrinha ali É a última, galera Pra gente conseguir nossa bolsa maior Beleza Maravilha Vamos lá Cadê? Tá aqui embaixo Ok, vamos voltar lá no grobe Caraca, nem acredito Uhul Uma bolsinha maior Ei Qual foi? Eu sou seu amigo, hein, cara Eu briguei com você Mas eu sou seu amigo Agora a gente é amigo dos bichinhos, galera Viu? A gente resolve tudo na negociação, galera Tudo resolve através da negociação Bora Negociar com o grobe pra pegar nossa nova mochila E aí, grobe Seu manute Tudo beleza? Beleza Vamos dar uma cabeça nova, bolsa Ótimo A próxima será ainda melhor, pequena, mano Eu vou trocá-la por 25 órbios Dozãs peças Vou ter que fazer algumas pesquisas Mas se for Que nem essa bolsa Vai valer a pena Bolsa melhorada Uhul É isso tudo aqui mesmo Que eu tenho agora Que isso Agora ele precisa de muita coisa, hein, galera Agora ele tá requisitando coisa pra caraca Eu preciso ver o que a gente precisa pra fazer os sets Que a gente pegou É muita coisa que a gente precisa, tá vendo? Mas eu preciso fazer esse set porque a gente tá apanhando muito dos bichão Então a gente tem que ver isso no próximo vídeo, galera Agora, aparentemente, a gente tá com uma super bolsa bolada Deixa eu só conferir aqui se a gente não tem o que equipar ela Mas eu acho que não Acho que já virou a bolsa ali Eu não reparei quanto que tava o tamanho dela Mas eu acho que tinha só até aqui Agora ela aumentou essa linha aqui de baixo Não é grande coisa não Ou dobrou, né? Alguma das duas Ou só tinha até aqui E dobrou essas duas aqui Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo, galera Não se esqueça de deixar aquele seu super like bolado E se você não for inscrito, se inscreve, galerinha E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!